Música 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 Meninas, está na hora de acordar Eu não quero acordar Fala de fazer barulho mamãe Estou com sono Não tem jeito Sara, hoje vocês vão Para o internato lá da Carinha de Anjo Ai, não acredito nisso Acorda Bia, senão você vai se atrasar Mas mamãe, já amanheceu? Hum, para Maria, eu estou com sono Queria dormir mais um pouquinho Vamos rápido meninas Vocês precisam vestir o uniforme Se chegarmos atrasada A diretora vai chamar nossa atenção Ai Sara, está vendo só Sobou para nós duas Tomala que só tem a gente legal lá, viu? Não quero confusão na Carinha de Anjo Então vamos Bia Está na hora de colocar a roupinha Então vamos colocar logo o uniforme mamãe Isso, já estamos prontas para encarar essa Então vamos pegar o uniforme de vocês Aqui no guarda-roupa E vamos trocar a roupinha Está esquecendo da meia calça, mamãe É verdade Sara Deixa eu pegar aqui na gaveta Agora não estou esquecendo mais nada O sapatinho está aqui Agora vamos vestir a Bia Então vamos mamãe Mas antes de colocar a roupinha Já deixa eu falar aqui para os nossos amiguinhos Ó, se inscrevam no canal Isso mesmo, se inscrevam no canal Clicando no botãozinho vermelho Que vocês estão vendo aqui embaixo Ó, ó Está vendo que tem um botão vermelho? Clica nele e se inscreve E depois que se inscrever Tem que ativar o sininho Isso mesmo Clica no sininho Porque assim sempre que tiver um vídeo novo Você vai receber a notificação No celular, no tablet E vai poder assistir o vídeo Está vendo só que legal? E se você gosta de vídeo com o tema Carinha de Anjo Já deixa o seu like no vídeo Ó, vou contar até três para você deixar um like Um, dois, três e... Valendo! Já deixou um like no vídeo? Muito bem! Tem que ter muitos likes Porque eu e a Sarah Vamos hoje ir lá para o internato da Carinha de Anjo Vai ser muito legal Então agora eu também vou colocar o meu uniforme Vou ficar uma garçinha Então vamos Bia E rápido para não chegar atrasada Ponto! Já estamos uniformizadas Agora vamos arrumar o cabelo Isso mesmo Bia Tem uma tia Lili Que combina com a nossa roupinha Vamos ficar lindas É mesmo? E vocês amiguinhos Estão gostando da nossa roupinha? Se tiver gostando Deixa um like no vídeo Aqui estão os enfeites de cabelo Meninas Então agora vamos arrumar os cabelinhos E vamos começar pela Sarah Primeiro vamos soltar esse cabelinho Tchau! 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 E agora vamos colocar o enfeite de cabelo Tchau! 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 Pronto Sarah Agora vamos arrumar o cabelinho da Bia Pronto meninas Agora vamos só passar um pouquinho de perfume Esse aqui Carinha de anjo Mamãe, mamãe E você não vai passar maquiagem na gente? Queria passar um batom vermelho bem bonito Não Sarah Lá você não pode usar maquiagem Principalmente batom vermelho Porque senão a diretora vai acabar colocando você de castigo E eu não quero saber disso Ai mamãe, então tá bom Vou ter que ir assim Sem maquiagem Com essa cala pálida Mas não tem problema Quando eu for passear no shopping Eu passo um batom vermelho bem bonito Aqui ó A mamãe separou essa bolsa aqui Pra colocar as coisas que vocês vão levar Olha só que legal Ela tem um bolso aqui fora E é bem grande Então eu vou colocar toalha Escova de dente Paint Tudo que vocês vão precisar Vou colocar lanchinhos também Esperem só um pouquinho Que a mamãe já volta com a bolsa pronta Você viu só Bia A mamãe disse que a diretora Não deixa usar maquiagem Lá na escola da Carinha de anjo No internato Ah, mas eu não quero nem saber Vou jogar um batom Dentro daquela bolsa Chegar lá na escola Eu vou passar Mamãe vai nem ver Ah, essa ela não pode fazer isso não A mamãe não vai ver Mas a diretora pode ver Ela vai brigar com você Ah, vai nada Essa diretora nem é tão ruim assim Vou colocar mesmo Que ela fica bem bonita Ah, você que sabe viu Você que sabe Mas eu não quero nem saber Dessa história de batom Aqui está meninas A bolsa já está arrumada Agora vamos rápido Que vocês já estão atrasadas Pode deixar que eu levo a bolsa Mamãe, dá aqui pra mim Então toma a bolsa Nossa, Sara Cuide bem das suas coisas Desça comigo, mamãe Pode desçar comigo Então vamos Vou esperar vocês lá no carro Tá, mamãe Pode ir que nós já estamos indo Aqui, ó, Bia Já peguei o batom Agora só vou colocar aqui na bolsa Não fez a hora de passar Vou colocar aqui dentro da bolsa Ponto Agora vamos Estamos prontas Ai, Sara Você é doida mesmo Então vamos logo Pra gente não chegar atrasadas Ponto, Bia Chegamos Ainda bem que não nos atrasamos A aula ainda nem começou É, ainda bem mesmo Porque eu não queria ficar de castigo Essa diretora é muito má Mas e então, Sara Maria Quando é que você vai passar o batom? Tô achando que você não vai ter colagem Nada Ah, eu vou passar assim, Bia A cola é a aula perfeita Hum, mas eu percebi que eu esqueci o meu espelho Como é que eu vou passar um batom vermelho sem espelho? Ué, vai lá no banheiro do colégio Lá tem um espelho enorme E você vai conseguir passar esse batom Se você quiser eu te dou até cobertura Pra ver se alguém vai olhar Ih, Sara, olha só quem tá chegando ali Ai, é aquela aluna nova Ela é muito chata Hum, sei não, hein É melhor a gente ficar longe dela Ai, mais um dia de aula chato Tomara que hoje não tenha nenhuma engraçadinha se metendo comigo Você viu, Sara? Ai, essa menina é pulo e quenca Mas vamos logo Vamos lá no banheiro pra você passar esse batom E eu vou ficar olhando pra ver se alguém aparece Então vamos, Bia Com a sua cobertura vai dar tudo certo E vamos rápido antes que a professora comece a aula Aqui está perfeito Vou passar o meu batom Fica de olho aí, Bia Desça comigo, Sala Malia Pode ficar tranquila que eu tô de olho Anda logo Passa rápido Então agora vamos passar esse batom Ai, gente, nesse espelho tá parecendo que existe duas Sala Malia Já pensou nisso? Ia ser muito legal se eu tivesse uma imaginha gêmea Mas deixa eu passar logo esse batom Antes que alguém apareça aqui Tá vendo só como tá ficando bonito, pessoal? Ai, eu adoro batom vermelho Você também gosta? Se você gosta, escreve aí nos comentários Deixa eu terminar de passar Ih, Sala Deu ruim Olha só quem tá ali na porta do banheiro Olhando você passar batom vermelho Isso não vai dar certo Ahá Peguei vocês Sala, você sabe que aqui não é permitido passar batom vermelho Vou contar tudo pra diretora Você vai se dar mal hoje Tá vendo, Sala? Eu disse Essa menina não é Flux e Cicely Ai, ai, ai Tô vendo a confusão amada Bia, não se preocupe com a Paola E não responde as provocações dela Vamos pra sala de aula Rápido Ela não vai atrapalhar o nosso dia na escolinha carinha de anjo Agora eu vou guardar meu batom vermelho aqui na minha bolsa E ninguém vai ver que eu passei Assim ninguém pode me castigar A Paola vai se dar mal Pronto, já escondi o meu batom Agora ninguém vai encontrar Meninas, agora prestem muita atenção que vai começar a nossa aula Professora, a senhora ainda não pode começar essa aula A Sara está sendo chamada lá na diretoria O que será que aconteceu? Tá vendo só, Sara? Eu disse que você ia se dar mal Vamos rápido pra diretoria Quero até ver o que você vai fazer E agora, Sara, o que nós vamos fazer? Ah, Bia, não se preocupe Eu vou lá ver o que está acontecendo Ai, mas se você vai, eu vou junto com você Ai, não vou deixar que nada de mal aconteça Não precisa se preocupar, Bia Mas se você quiser, você pode ir comigo sim Então vamos rápido, pra resolver isso logo Ai, Sara, já estou muito preocupada O que será que vai acontecer? Não sei, viu, Bia Mas eu também estou ficando preocupada Ai, amiguinhos, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Ai, a Paola é tão má Por que ela teve que vir falar pra diretora que eu passei o batom vermelho? Eu te disse, Sara Falei que ela não é Floque Ciceli Ai, 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 a diretora está chegando ali Sara Maria Eu quero saber se é verdade que você estava passando o batom vermelho lá no banheiro Eu? 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 Ah, a diretora foi só um batonzinho É, a diretora não foi nada demais A Paola que é uma fofoqueira Ora, ora Mas vocês duas conhecem as regras da escola Não vai ter jeito A Sara vai ter que ficar de castigo De castigo? Ai, isso não pode estar acontecendo comigo Tá vendo, Sara? Eu falei que isso não ia dar certo Ai, meu Deus do céu E agora a mamãe vai virar uma fela É, Bia Você bem que me avisou Agora só me resta ir lá pro cantinho do castigo Ai, me dei mal Sara, esse aqui é o cantinho do castigo da carinha de anjo Agora você vai ficar aqui até amanhã E não adianta ninguém vir aqui querer te tirar Porque você não vai sair Até amanhã? Meu Deus do céu Vou ter que dormir aqui? Mas eu nem toço meu travesseiro Ah, mas isso não tem graça Eu vou contar tudo pra mamãe Não adianta contar nada pra sua mãe Daqui você não sai Ai, eu não acredito Bia, conta tudo pra mamãe Você tem que fazer alguma coisa Eu não posso ficar aqui até amanhã Não se preocupe, viu, Sara? Eu vou dar um jeito nisso Isso não vai ficar assim Essa Paola me paga Acolha, eu vou terminar de assistir a aula Você vai ter que ficar aí Não tem jeito E depois eu vou chamar a mamãe Mamãe vai resolver isso rapidinho Ai, gente Não acredito que eu vou ter que ficar aqui de castigo Ainda nem acabou as aulas Ai, vai ser uma eternidade Ficar aqui sentada sozinha Essa diletora tinha que ter acreditado em mim Eu não fiz por mal Sara, voltei Já acabaram as aulas Agora eu vou pra casa E você vai ter que ficar aí Mas seja forte, viu? Logo, logo você vai sair daí E eu vou te ajudar Está bem, Bia Mas não demora Preciso muito sair daqui logo É muito injusto eu ter que ficar aqui Só porque eu passei um batom vermelho Mas, Sara Você precisa entender Que são as regras da escola Então a gente tem que obedecer Mas não se preocupe Eu vou te ajudar a sair daí Amanhã eu vou voltar E eu vou te ajudar Eu ainda nem acredito Que tenho que ficar a noite inteira Aqui sozinha Mas vai passar rápido, Sara Não se preocupe Tá bom Vou contar canelinhos Pra ver se essa noite passa rápido Você não perde o bom humor Isso é muito importante Então, ó Eu já vou indo pra casa E amanhã a gente se vê Tá bom, Bia Até amanhã, então Até amanhã, Sara Se cuida, viu? Eu já estou com tanta fome E até agora eu não vi ninguém Falando que vai ter lanchinho Ai, ai, ai Já está ficando tarde Onde será que eu vou dormir? Sara Que bom que você está se comportando no castigo Agora chegou a hora do seu jantar Ai, que bom, viu, diretora Que bom Porque eu estava morrendo de fome Ainda bem que você preparou um jantar Delicioso pra mim Estou até imaginando Deve ter um flanguinho Ao molho Com batata Cenola Arroz Feijão Banana Todas essas coisas gostosas Ai, minha barriga ficou até roncando A gola de tanta vontade de comer Tá bom Então dá meu pato pra mim Vou papar tudinho Não pense que você terá regalias aqui no internato, Sara O seu jantar é esse Um pão e um copo de água Só isso, diretora Um pão e um copo de água Meu Deus do céu Vou passar fome aqui nesse lugar Não vou nem conseguir dormir Porque eu não consigo dormir Com a minha barriga roncando Ai, gente Eu estou perdida Já estou até arrependida De ter passado esse batom Preciso dar um jeito de fugir daqui E nem pense em fugir, Sara Lá fora é muito perigoso Não tem ninguém pra te ajudar a sair daqui Você vai ter que dormir no internato E só vai poder voltar pra sua casa amanhã E contente-se com esse pão e com essa água Quem faz muita malcriação Às vezes não recebe nem isso no jantar Quedo, gente Aqui tá pior do que pisão Ai, ai, ai Ai, que não tem jeito Eu vou comer esse pãozinho Pelo menos vai dar uma enganada no meu estômago Ai, amiguinhos Só que não tem o que fazer Vou comer esse pão Porque eu tô com muita fome Bem que você aí poderia me ajudar, né? Vindo aqui me ajudar Me salvar Pra eu sair desse internato Dessa diletora malvada Ai, mas já que não tem jeito Deixa eu falar pra você Se você tá gostando da novelinha Já se inscreve no canal Isso mesmo Se inscreve no botãozinho vermelho E ativa o sininho Pra você receber sempre as atualizações Da nossa novelinha E se você quiser mais episódios Dessa novela Deixa muitos likes no vídeo Quanto mais likes tiver Mais capítulo legal A gente vai fazer pra vocês E vocês também podem escrever nos comentários Deixando a sugestão Do que vocês querem Que aconteça na novelinha A ideia é que vocês deixarem Nós vamos fazer Ai, gente Agora eu preciso comer logo esse pão Antes que aquela diletora malvada volte Hum Até que tá gostosinho Eu tô com tanta fome Nham, nham, nham Que delícia Pena que não tem o leitinho Só tem essa água Ai, mas é melhor água do que nada, né Vou terminar de comer o meu pão Pra poder dormir Agora um pouquinho de água Ai, que delícia é tomar água Ponto Agora eu vou me preparar pra dormir Pra ver se esse dia acaba logo, gente Quanta coisa ruim aconteceu hoje Quero que amanheça logo Pra voltar pra casa Agora eu preciso ver com a diletora Onde é que eu vou dormir Quero descansar Diletora, qual vai ser a minha cama Lá no dormitório das meninas Quero me preparar logo pra dormir Nada disso, Sarah Não tem cama em dormitório Você vai dormir sozinha Em um quarto isolado Você foi uma menina muito má hoje Descumprindo as regras da escola Em um quarto sozinha? Ai, eu não acredito Isso é muita maldade Não tem nada de mal nisso, Sarah Já vou arrumar pra você Está aqui o seu colchão O travesseiro E você pode se cobrir com esse paninho E se dê por satisfeita Porque tem gente que não tem nem isso Pra dormir à noite E já vá se preparando pra deitar logo Daqui 15 minutos nós vamos apagar as luzes Quedo, mas que lugar terrível Nunca mais eu vou querer voltar aqui Depois que eu conseguir sair Olha só pra isso, gente Ela jogou um coçonete no chão Nem colocou lençol Ai, meu Deus Tomara que não me decocê-la Vou tirar meu sapatinho Deixar aqui do lado E vou ver se consigo dormir um pouquinho Pra poder descansar É, agora só me resta dormir E esperar que amanhã eu consiga sair daqui Já começaram a desligar as luzes do internato Ai, que medo de dormir sozinha Agora ficou tudo escuro Ai, ai, ai E vocês, amiguinhos Tem alguém aí que tem medo de dormir sozinha no escuro? Se tiver, escreve nos comentários Eu tenho pavor E aqui não tem nenhum abazu Pra clarear um pouquinho O melhor que eu tenho a fazer É realmente dormir logo Eu preciso dar um jeito de sair daqui A Bia tá demorando demais Acho que eu vou fazer como os meus amiguinhos me sugeriram Vou pular a janela Essa diretora não vai me manter presa aqui Chegou a hora de ajudar a Sarah a sair daqui Acho que a diretora vai levar o maior susto Quando ver o meu cabelo pintado Ali, está vindo ela Bia, você sabe que não pode pintar o cabelo aqui na escola Você e sua irmã são as insolentes Esse mundo está mesmo perdido Diletora? Tô achando que ela desmaiou de susto É, ela tá desmaiada mesmo É a hora de sair daqui com a Sarah Agora eu preciso encontrar a Sarah Vamos ver se ela está por ali É, não vai ter jeito Pra fugir daqui eu vou ter que pular por essa janela Mas está tão alto Tô ficando com medo Ai gente, que medo que eu tô de ficar aqui em cima É muito alto Ih, tá ventando bastante Sarah, Sarah, desce daí sua doida Não precisa pular a janela não Eu falei que eu ia te ajudar a sair daí Vamos embora pra casa Finalmente você chegou Bia Então vamos embora Mas cadê a diretora? Eu apareci na frente dela com esse meu cabelo pintado Ela levou o maior susto e desmaiou Vamos aproveitar pra sair daqui agora A diretora Ufa, que bom Tô achando que até eu vou querer pintar meu cabelo Ai Bia, finalmente estou em casa Nem acredito Você teve uma excelente ideia de pintar os seus cabelos Pra assustar a diretora Ela é tão conservadora Conservadora nada, viu Sarah Ela é uma chata Não precisava fazer aquilo com você Aí eu tive que radicalizar Você gostou do meu cabelo? Eu adorei Como que você fez isso? Não fui eu Foi a Nicole A Nicole é especialista em fazer mechas Ai, chama ela lá Também quero fazer mechas no meu cabelo Então peraí, Sarah Já vou lá chamar ela Cheguei Oi Sarah, que bom que você voltou Eu sabia que a ideia da Bia ia dar muito certo E deu mesmo, viu Nicole A diretora levou um susto e desmaiou Agora eu também quero pintar meu cabelo Isso mesmo, Nicole Ela quer ficar zêmeas comigo de mechas no cabelo Vai ficar muito fofa Mas pra não ficar assim tão igualzinha Eu queria de outra cor Você tem, Nicole? Tenho sim, Sarah Podemos fazer mechas vermelhas Vai ficar muito fofa E vai combinar com o seu cabelo Perfeito Então vamos começar Aqui, ó Sarah Essa é a tinta vermelha Vai dar um contraste muito bonito no seu cabelo E o mais legal é quando você for tomar banho Lavar o cabelinho com shampoo Vai sair Ai, que bom, Nicole Adolei Agora então vai começar a transformação E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL